Eu vou direto lá para fora agora, conversar com o repórter Diogo Monteiro, minto, Augusto César, porque ele vai trazer informações para a gente sobre uma apreensão de drogas que aconteceu aqui em Paranaguá durante a tarde. Augusto, essa apreensão foi fruto de uma denúncia, né? Conta para a gente essa história. Boa noite para você aí. Exatamente, Rafa. Muito boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. É o que a gente sempre reforça aqui, né, Rafa? As denúncias anônimas que colaboram com os trabalhos das equipes policiais para realizar aí apreensões como a que aconteceu hoje à tarde através da patrulha costeira que estava fazendo um patrulhamento aquático pela região ali do rio Itiberê no momento em que receberam denúncias de forma anônima de que ali na região da Ilha dos Valadares, em um local conhecido ali por ter alguns portinhos clandestinos de que ali uma residência naquele local estaria armazenando, servindo como uma espécie de guarda-roupa do tráfico, né, com muito entorpecente, armamento, enfim. Então, diante desta informação, a equipe se dirigiu até o local e chegando por lá, constataram a residência de fato por ali, com portas, janelas todas abertas e a equipe, então, resolveu fazer a abordagem, procurou por alguém ali, não encontrou, mas ao visualizarem por uma das janelas, acabaram avistando lá dentro uma caixa de um armamento e também entorpecentes. Quem nos traz agora mais informações sobre esta apreensão é o cabo Genivaldo, da Patrulha Costeira. A equipe de posse das informações deslocou até a referida residência, né, de muro baixo e ao olhar por cima do muro, a equipe já avistou, em cima de uma pia, uma quantidade de drogas e uma caixa de armamento, né, e a equipe tentou fazer, verbalizar com o morador do local lá, mas, a princípio, não tinha ninguém na residência, a equipe adentrou lá e constatou que era uma caixa de armamento, né, dentro da caixa teria umas munições de calibre 380 e mais drogas e embaixo da pia também tinha mais quantidade de drogas. Então, além deste armamento, ponto 380, foram localizados ali 3,525 kg de cocaína, também 1,928 kg de crack, totalizando, então, 5.453 kg de entorpecente. Todo este material foi encaminhado, então, para o plantão da Polícia Civil, a fim de serem tomadas aí as medidas cabíveis. Nesta situação, ninguém foi encontrado a princípio ali, mas as equipes continuam acompanhando este local, né, que, muito provável, essa pessoa pode voltar aí mais tarde, enfim, continuam acompanhando toda essa situação ali na região da Ilha dos Valadares. Rafa. Situação de tráfico de drogas é recorrente aqui na nossa região, né, Augusto? Obrigado, então, pelas suas informações. Bom trabalho aí para você. Obrigado. Obrigado.